Poemia A minha nova inscrição Voltei Pra rever Os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei Que essa gente Falante Vai agora Ironizar Ele voltou O boêmio Voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura Amei e disse carinho Sendo a vida No meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu Violão Vá rever Vá rever Os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar E abraçar Seus amigos leais Vai embora Pois me Pois me restam Consolos e alegria Vem saber que depois Da boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais E abraçar E abraçar E abraçar Acontece que a mulher que floriu meu caminho Me ternura bem esse caminho Sendo a vida no meu coração Compreendeu e abraçou me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Vá beber os seus rios, seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos reais Vá embora, pois me restam consolo e alegria Vem saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Obrigado Obrigado Obrigado